Policiais militares apreendem drogas no bairro da Gamboa de Baixo. Dois homens são presos. O cinegrafista é Carlos Almeida. O repórter é o nosso encherido. Pode passar o rodo! Isso aqui é meu... Cadê a maconha, meu amigo? Não, eu tava batendo o câmbio. Não só tem isso aqui, não. Eu tava com... Eu peguei, tava chegando, eu tava comprando na mão de outro pra bater o câmbio. Você tava com toda essa droga? Não, senhor. Ele não me pegou com nada, me pegou com o dinheiro. Com o dinheiro de... Foi com uma miste aí no bolso, mas eu não tava com nada, não. Bora, bora, bora lá! E aquele todo, aquele dinheiro de trocada ali, é pra quê? Aí você não tá me sentindo nada que não é meu, não. Como é seu nome? Meu nome é Ulisse. Isso de quê? Tilva da Tilva. Hein? Tilva da Tilva. Tava traficando nessa área aqui na Gamboa de Baixo? Não. Eles não me pecaram com nada, não. Ele é o que é seu, hein? Uma vizinha, uma naí, né? Vocês moram aí embaixo? Eu moro aí, ele também moro. Qual o seu nome? Leandro de Jesus Santiago. Olha aí, olha aí, olha aí. Tiro, Zé, neste momento tiro. Muita pressão aqui, entendeu? Policiais correndo. Aí a incursão da polícia militar aí, Zé, neste momento aí na Gamboa de Baixo, onde estes dois jovens foram presos com droga, dinheiro, crack e maconha, Zé. Tudo isso com a exclusividade do Se Liga, Bocão. Cê tava com todo esse material? Não, não, não. Não, é daquela hora. Como é seu nome? É, do dia de São Tiago. Cê tava vendo droga por essa área aqui? Não, não. De quem é toda essa droga? Não sei, ele baixou no chão, disse que era minha. Baixou no chão, disse que era minha, me trouxe. Não, 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 não. É, do dia de São Tiago. Tá vendo maconha? Jogou maconha aonde, rapaz? Não tava com maconha nenhuma, não. Você tava, não jogou maconha muito. Não, eu tava com o que você achou mesmo na minha mão, não comigo. Você jogou a maconha da Ribaceira? Não, eu não cheguei nada, não. Você é o revendedor, você pega na mão do traficante aí. Não foi isso que você falou? Não, bate o câmbio. Câmbio, é isso mesmo, revendedor. Mas tenta falar. Tranquilo. Levanta aí, vai. Levanta aí. Levanta aí os dois, bora, levanta aí. Nada de pena, nada de pena, todos dois. Mas é, neste momento, os policiais estão fazendo a revista aí, pra ver se encontram mais droga. Não, 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 não. Não, 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 não. Olha se eu já deixou a droga. Não deixou a droga. Não deixou a droga, rapaz. Hein? Eu não sei, não foi nada. Pessoal, só tem greca ali, cadê a maconha? Eu não sei de nada, não fui eu. Geralmente a maconha, ele deixa o meu gás no país separado, isolado, no saco de lá. Não foi que você escondeu a droga? Eu não tô nada ali, por favor. Onde é que tá a maconha? Não sei o que eu não sei. Eu tava no fundo do meu quintal. Eu tava no fundo do meu quintal. No fundo do seu quintal? Deixou a droga lá. Eu tava no fundo do meu quintal. Rancando um pouco. Eu tava com você? Eu não andava com isso aí, não. Eu sou pescador. Eu tô com você. Eu não andava com você. O cheio de como tipo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL